Fala meu robô e transponível! Hoje a gente está na aula 3 sobre trigonometria e eu vou te apresentar quem é a tangente e além disso a gente vai falar sobre redução ao primeiro quadrante que é um dos principais tops que a gente tem dentro de trigonometria. Vem comigo! Olha só, antes disso, deixa logo esse like antes da vinheta começar e lembra que a gente tem o nosso Telegram e lá está tendo as apostilas dessas aulas aí, então não perde. Roda a vinheta aí, vamos lá! Mas, amores, é o seguinte, olha só, aqui eu botei o nosso cosseno e o seno aqui além disso eu botei essa linha vermelha, você deve estar tirando caramba, quem é essa linha vermelha aí? Essa linha vermelha, ela é, adivinha, a nossa tangente. Então eu quero que você lembre, como aqui eu tenho o cosseno e aqui eu tenho o seno a tangente, ela fica localizada aqui, à direita do meu ciclo, triscando aqui por isso que ela é uma reta tangente, pegou a referência? Eu entendi a referência. Ela é uma reta tangente a esse ciclo, beleza? Então vamos lembrar, aqui eu peguei o ângulo de 30 graus e eu quero te lembrar que ele termina bem aqui e aqui quando eu pego a projeção dele, daqui pra cá eu tenho o cosseno de 30 que é o famoso raiz de 3 sobre 2 e daqui pra cá é o nosso meio lembra que tudo isso aqui é 1? Eu bati esse lado na metade, por isso que ele vale meio. Pegou essa referência também? Hoje eu achei referência, hein? Vamos lá. Pra eu achar a tangente, eu tenho que fazer a projeção pra bater até aonde eu preciso. E quando eu projetei, eu prolonguei esse meu 30 ele bateu aqui nesse ponto. Logo, essa medida toda daqui pra cá, ela vale quanto? Ela vale a raiz de 3 sobre 3 que é a famosa raiz de 30. Tudo beleza? Então agora eu vou analisar o meu ângulo de 30 graus nos outros quadrantes, como seria ele se ele tivesse no segundo, terceiro ou quarto quadrante. Beleza isso aí? Tá? Bora fazer o seguinte? Então, eu quero que você lembre que eu poderia pegar esse ar que eu tenho aqui vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar só essa linha aqui como referência, tá? Então, bem aqui, eu quero te lembrar que se eu puxar até aqui esse ângulo todo que eu vou ter bem aqui esse ângulo todinho aqui, que eu tô pintando ele de preto esse ângulo aqui, ele vale quanto? Ele vai valer 150. Cacete, por que tu sabe que esse cara vale 150? Esse ângulo pretinho aí. Eu sei que ele vale 150 porque se eu puxar aqui, ele vai bater, sei lá, do aonde? Na altura de quem? Na altura do seno de 30. Logo, adivinha quanto é o seno de 150? Seno de 150, ele vale o quê? Meio. Você entendeu essa ideia? Se ou não? Eu quero te lembrar também, olha só que se eu pegar esse pedaço aqui ele vale 30 graus. Então, querendo ou não, aqui eu tenho uma reflexão. Lembra que esse aqui é meu espelho. Se você não viu essa aula da habilidade 6 te recomendo aí, vou botar esse card pra você ver. Então, aqui eu tenho um espelho e aqui eu tenho uma reflexão. Se quiser usar aquela brincadeira da física do mesmo ângulo de incidência e ângulo de refração pode ser também. É outra vibe. Mas eu quero te lembrar que aqui eu tenho uma cópia. Aqui é o meu eixo de simetria então daqui pra cá eu fiz uma cópia. Logo, tudo que acontece desse lado vai acontecer desse lado aqui também. Com uma diferença. O quê? O sinal do cosseno e da tangente. Beleza? Só o sinal desse vídeo vai mudar. Bora analisar? Por que vai mudar, Cacete? Porque quando eu puxar pra cá olha o que vai acontecer. Eu vou bater ainda à direita? Não. Sabe onde eu vou bater? Eu vou bater à esquerda. Só que essa medida tem a mesma dimensão daqui pra cá. Logo, ela vale raiz de 3 sobre 2 só que negativa. Pegou a ideia? Sim ou não? E pra gente finalizar vou puxar pra tangente. Mas opa, não tem tangente pra cá. Então eu preciso voltar. Quando eu voltar, olha o que acontece. Eu vou bater aonde? Eu vou bater abaixo do zero agora. Quando eu bato abaixo do zero eu sei que a tangente do 150 ela vale raiz de 3 sobre 3 só que negativo. E aí? Onde vai ser a ideia? Logo, quando a gente tem um arco no segundo quadrante o que a gente precisa fazer? Eu vou pegar o 180 e vou subtrair do ângulo com isso eu vou ter o cara lá no primeiro quadrante. Você entendeu essa ideia? Aí o que eu preciso te lembrar? Que só o seno é positivo no segundo quadrante. Por quê? Porque foi o único que bateu na parte positiva. Beleza? Não precisa ficar te preocupando naquele negócio de uso sempre na tua cabeça. Aqui você está entendendo que você não é mais de humano. A partir de agora você é máquina. Então deixa esse like aí pra gente. Te inscreve logo quem não for inscrito. Você está perdendo tempo. Tem vídeo toda semana. São dois vídeos por semana agora. Fora as nossas lives que vão voltar. E eu já vou mandar o dia pra vocês assim que eu definir meu horário. Beleza? Então vamos finalizar. Imagina então que eu tenho um cara no terceiro quadrante. O cara no terceiro quadrante eu vou usar só esse pontinho como referência aqui pra ficar uma linha bonitinha. Quando eu pegar o cara no terceiro quadrante o arco que eu vou ter todinho aqui deixa eu pegar uma outra cor de pincel. Esse meu arco que eu vou ter todo aqui agora ele vai fazer isso aqui. Então esse meu arco laranja agora ele seria quem? Ele seria 180 mais 30 graus. Esse pedaço aqui todinho ele é 30 graus. Sim ou não? Por quê? Porque ele é oposto pelo vértice. Olha a malandragem. Então tu deve estar sacando a água, a sede. Então se aqui é 180 menos alfa pra eu achar o cara a redução lá no primeiro quadrante o que eu tenho que fazer? É só eu fazer o contrário. Alfa menos 180 graus. Aí eu vou ter o cara lá no primeiro quadrante. Fechada essa ideia aí meus amores. Tudo tranquilo? Tá? Aí bora analisar. Opa, caiu. Bora analisar. Corta isso aí Valdo, pelo amor de Deus. Vou fazer o seguinte. Quem é o cara que eu tenho aqui que tem redução igual a 30? O cara que tá no terceiro quadrante ele é o 210 graus. Tudo bem isso daí, gente? Então esse meu ângulo laranja ele vale 210 graus. Beleza? Bora analisar os sinais? Bora ver os sinais. O cosseno ele vai ser o quê? O cosseno vai ser negativo porque ele bate à esquerda. O seno, opa ele vai ser negativo porque ele bate abaixo. Então isso aqui é menos meio. Fechou? Quem é positivo no terceiro quadrante é só a nossa tangente. Então quando eu pegar e puxar opa eu vou bater pra cá porque lembra que pra cá não tem tangente então eu preciso voltar. Fechado isso aí? Beleza? E pra gente finalizar quarto e último quadrante eu vou só puxar esse aqui pra eu ter minha referência mas eu acho que eu já sei que é esse pontinho bem aqui. Então meu último ângulo eu vou fazer de que cor? Vou fazer de azul. Então meu ângulo de azul ele vai começar no zero e vai fechar essa volta toda aqui olha até bater aqui. então esse ângulo todo de azul quem é? Ele é o nosso 330 Fechou isso aí? Ah, Cacébio então eu já saquei. Pra eu fazer a minha redução pro primeiro quadrante agora eu vou usar o 360 então 360 menos o ângulo que ele me deu vai dar o cara lá no primeiro quadrante. Fechado isso aí? Tá? Então bora ver como é que funciona os estudos de sinais aqui. O seno opa já vi que é negativo então o seno no quarto quadrante é negativo mas o cosseno quando eu puxar opa esse meu cosseno aqui ele vai ser o que? Ele vai ser positivo ficou um pouquinho tortinho mas não liga hein pelo amor de Deus quando eu puxar pra cá o meu cosseno vai ser positivo porque ele bate pra lá e a tangente a minha tangente vai dar o que? A tangente vai ser negativa. Você entendeu isso aí? E as minhas reduções que é o que você precisa saber quando o cara tá no segundo quadrante e eu preciso achar a correspondência dele pro primeiro eu faço 180 menos o ângulo. Quando o cara tá no terceiro quadrante o que eu tenho que fazer? eu faço o contrário eu faço o ângulo menos 180 e pra finalizar quando ele tá no quarto quadrante o que eu faço? Eu faço 360 menos o ângulo. Que chato isso aí gente tá? Vamos ver um exemplo? Imagina que eu cheguei pra você e falo assim olha eu quero que você calcule pra mim a tangente deixa eu dividir aqui a tangente do 240 a tangente do meu 240 ficou um pouquinho torto né? Vamos ver o jeito tá? A tangente do 240 o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que você vai ter que fazer é identificar em que quadrante tá esse cara 240 opa eu sei que aqui é 90 graus aqui é 180 e aqui é o que? 270 e aqui é 360 já engoliu o negócio aqui beleza? tá? Aí o que a gente vai fazer? 240 opa tá por aqui então ele tá no terceiro quadrante terceiro quadrante a minha tangente é o que? positiva beleza? se a tangente é positiva eu vou fazer redução agora 240 menos 180 isso vai dar o que? isso vai dar 60 então isso aqui é igualzinho a tangente do 60 logo isso daqui vale quanto? isso aqui vale raiz de 3 fechado isso aí? bora ver um segundo exemplo? eu quero calcular agora o cosseno do 315 Kacébis tá quebrado vale? bora ver 315 4to quadrante tá entre 270 e 360 então eu vou fazer o que? 360 menos o ângulo vai dar o que? 360 menos 315 vai dar 45 então 45 mas opa tá do lado direito tá batendo no positivo aqui olha quando eu puxar esse rapaz pra cá porque no quarto quadrante o cosseno é positivo beleza? tá? então aqui eu tenho mais o que? eu tenho o cosseno do 45 então só substituir cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2 morreu a história bora ver mais um? no terceiro quadrante é que eu vou fazer todos positivos? não bora fazer outro aqui eu quero saber quanto é que vai ser cosseno do 120 pra gente finalizar 120 segundo quadrante menor que 180 maior que 90 então ele tá nesse intervalo aqui 180 menos 120 isso vai dar o que? isso vai dar 60 só que opa no segundo quadrante ele vai bater à esquerda então meu cosseno ele vai ser negativo se ele vai ser negativo isso aqui vai ser menos cosseno de 60 logo isso aqui vai dar menos o que? cosseno de 60 é meio tudo bem isso aí meus amores? tudo tranquilo? gente eu acho que eu falei de tudo possível aí pra você fica tranquilo essa aula 3 lembra que nosso grupo do Telegram tem uma pochila cheia desses resuminhos aí cheia de exercícios pra você fazer tá bom? te espero no próximo vídeo até mais tchau tchau